Oi, galerinhas! Tudo bom com vocês? Hoje, a Tia Laís vai fazer uma coreografia super legal para vocês, que é do jacaré. O jacaré que é namorado da jacarina, das nossas aulas. Vamos lá nos preparar para o aquecimento? Hoje, a Tia Laís vai fazer uma coreografia super legal para vocês, que é do jacaré. Hoje, a Tia Laís vai fazer uma coreografia super legal para vocês, que é do jacaré. Hoje, a Tia Laís vai fazer uma coreografia super legal para vocês, que é do jacaré. Com a sua presença, perdão do pé Eu conheço um chacraé Que gosta de poder Escuta o seu governo Se não nos chacar Com a sua presença, perdão do pé Eu conheço um chacraé Que gosta de poder Escuta a sua barriga Escuta o seu governo Com a sua presença, perdão do pé Eu conheço um chacraé Que gosta de poder Escuta o seu governo Escuta o seu governo Escuta o seu governo Com a sua presença, perdão do pé Eu conheço um chacraé Que gosta de poder Escuta o seu governo Escuta o seu governo Escuta o seu governo Com a sua presença, perdão do pé Eu conheço um chacraé Com a sua presença, perdão do pé Eu conheço um chacraé Que gosta de poder Escuta o seu governo Escuta o seu governo Com a sua presença, perdão do pé Eu conheço um chacraé Com a sua presença, perdão do pé Com a sua presença, perdão do pé Eu conheço um chacraé Com a sua presença, perdão do pé